Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano, tô a trazer o primeiro vídeo aqui do dia Dia 13 de abril, segunda-feira, né, mano? Agora são mais ou menos por volta de quase 7 horas da manhã, mano E estamos trazendo aqui mais um vídeo de Free Fire Então se você curte vídeos de Free Fire, mano, já deixa um like aí Se inscreve no canal e ativa as notificações pra você não perder os próximos vídeos, beleza? Galera, chegou o evento de recarga aqui Cara, eu não achei muito bom, mas tamo aí, né, mano? Skins exclusivas pra um evento de recarga E também confirmada aí, mano, a nova incubadora, né, mano? Porque é a incubadora Alucinações, né, mano? Já foi vista aí em outros canais, já mostraram essa incubadora Mas a gente não tinha certeza Mas agora com essa recarga, recarga pop, né? Que chegou agora de 13 até o dia 15, ou seja, de hoje até o dia 15 de abril Você vai poder tá ganhando aí, se você recargar um diamante só Você já ganha um projeto Alucinações, mano Então já é a certeza de você conseguir aí a próxima incubadora Eu vou fazer essa recarga, mano, até porque Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó Se você fizer a recarga só de um diamante Você já ganha um projeto, tá ligado? Agora se você fizer a recarga de 600 diamantes Você vai poder escolher uma dessas armas aqui Como é que funciona, mano? Se você recarregou 600 diamantes Vai liberar aqui, ó Pra você Tá vendo aqui? Tá, você do evento Você tem até o dia 15 de você recarregar 600 diamantes Não precisa você recarregar agora os 600 diamantes Mas você pode recarregar hoje, digamos, 285 Ou amanhã 300 Quando bater os 600 diamantes A barrinha vai chegar aqui E você vai poder escolher uma dessas skins, ó Tem a Formas Estrela do K-Pop Tem a UMP Estrela do K-Pop E também tem a MGL-140 Que é o Lança Granada, né? A Estrela do K-Pop E também a K-98 Falando na K, mano A K tá muito apelona, né? Se você concorda, comenta aí, mano O que você achou Depois da atualização Do que aconteceu com a K-98, mano? Eu achei que ela tá muito apelona, tá? Então esse aqui é o evento de recarga Vamos fechar aqui E também chegou na loja agora O pet skin do MC Shiba, né? Que é esse Shiba aí Essa roupa muito louca aí, né? Ele chegou no acesso antecipado Até o dia 18 de abril Por 399 Depois disso, mano Ele vai pra 499, mano Esse aqui, pet shiba Eu tenho ele Bicho, é muito bonitinho mesmo, cara Ele é bem da hora Essa skin aqui, ó Bem legal, né? E o legal agora também, bicho Acho que muita gente já sabe É que agora você pode trocar, né, mano? As skins, a habilidade Então tanto faz Você ir até com gatinho E você equipa a habilidade nele, mano Então isso ficou muito da hora, né? Hora do chefão O evento Que pra mim, velho Não valeu de nada, mano Eu já gastei acho que uns mil diamantes aqui E não consegui derrubar Pra pegar isso aqui, mano Não sei se eu vou tentar mais Surpresa de login, mano Esse aqui é o login Pra você tá ganhando aí mais Mais ovosinhos vermelhos E ovosinhos azul, né? E detalhe, cara Tá faltando os ovos verdes, hein, cara? Ainda não apareceu os ovos verdes E aqui no banner aparece ele, hein? Será que vai vir algum outro evento Aí no próximo fim de semana Com os ovos verdes? Mano, por enquanto ainda não veio, né? Vamos aqui em mais info Eu já reservei tudo Já peguei tudo que eu tinha Pra pegar Ainda tô com 188 ovos azuis E 20 ovos vermelhos Que eu peguei O resto já tá tudo concluído Aqui, ó Já consegui pegar tudo Páscoa Aqui, ó Também não tem mais nada Comenta aí se você também já pegou tudo Se você já pegou as skins O banner O avatar e tudo mais Tá? Vamos saber aí E galera Voltou esse modo Muito da hora Que é o modo ganchos e tijolos Não sei se vocês lembram dele É... Você vai construindo, né? Você joga essa granada E ela cria uma barreira De tijolos E você vai montando aí Um arranha-céu, né? Pra cima E com esses ganchos Você pode ir pulando Pra cima desses lugares, né? Muito da hora isso aqui Tem várias armas nesse modo E você pode entrar lá E fazer Se não me engano É um modo reduzido Só com 20 jogadores Vê, 25 Uma coisa assim Aqui, ó Ele tá de volta aqui, ó Ganchos e tijolos Ele abre dia 4 E vai até o dia 13, mano Tá? Esse evento aqui, ó Até o dia 19, aliás Ele abre aqui, ó Tá vendo? Vai até o dia... Abre dia... Dia 13 do 4 Que é hoje E às 4 horas E vai até o dia 19 do 4 Às 3h59 Então é praticamente aí Uma semana, né? Deixa eu verificar aqui Certinho Exatamente Vai até domingo Esse modo, tá? Muito da hora Esse modo você pode jogar em duo E você pode jogar também Em squad Nesse modo aqui E também pode jogar solo, né? No CS ranqueado, galera Qual a patente de vocês? Comentei Eu ainda tô em ouro 2, mano Mas tá difícil, hein, mano? Muita gente tá reclamando Que esse modo aqui Tá muito difícil Muito apelão, tá? E hoje também tem A hora do rush Já abriu Só que não dá De jogar em squad No máximo que dá é duo A hora do rush Se você quer fazer missões de partida A hora do rush É a melhor parte que tem Pra você fazer As partidas, tá? Hora do rush Aqui, ó Tem essa E essa hora do rush Em purgatório Ela só abre A partir das 6 horas da tarde Tá, galera? Muita gente Talvez não tá conseguindo jogar A hora do rush em purgatório Porque ela só abre Às 6 horas É uma boa pra você treinar Aí As ranqueadas, né? Porque ranqueadas ainda Tá caindo em purgatório Mas aí você fala Ah, mas não tem como jogar lá Tem aqui Uma hora do rush em purgatório Todos os dias Das 6 Às 10 da noite Beleza? Bem, galera É coisa pouca Aqui nesse vídeo Só pra mostrar Isso daí Sobre a recarga E falando sobre Os novos modos Que chegaram Então se você curtiu o vídeo Já deixa um like aí Se inscreve no canal Pra estar ajudando a gente Beleza? Eu vou ficando por aqui Eu sou Marcelo Aponte Espero que vocês tenham gostado do vídeo Fiquem todos com Deus E eu fui E eu vou ficando por aqui